No vídeo de hoje eu vou mostrar como é um dia a dia de um goleiro Primeiro a gente já começa pedindo pra você se inscrever no canal E bora escolher a roupa que a gente vai usar no jogo né Como tá frio, bora com esse kit treino aqui Kit treino do PSG vai tá aqui na descrição E bora escolher a luva Vamos com essa daqui ó, pretinha Bora pro foot Já estamos indo pro terminal, partiu E hoje em São Paulo tá muito frio Perguntei pro cobrador onde é o Parque Ibirapuera Ele mandou eu descer aqui, eu desci aqui Agora eu não sei onde eu tô Estamos dentro do Parque Ibirapuera Agora vamos tentar procurar o Society da Nike Bom, achei as quadras Olha só como tá bonito o Society do Ibirapuera Já tô aqui com a luva com a chuteira E hoje vamos tomar esse energético pra ver se vai ajudar nós na partida E vou prender a câmera na cabeça E vou mostrar como que é a visão de um goleiro dentro da partida Daqui a pouco é nóis né mano Nossa que sustento Ó, nós já tem aqui o nosso zagueiro, o nosso volante Nosso jogador caro Vai ter gol Vai ter gol, pô Daqui a pouco nós é o próximo É o primeiro do que vocês Não, pô Mas é que ele falou que tinha chegado antes Agora nós vamos jogar, mas tá acabando a última partida aqui Pênaltizinho, vamos ver quem passa Vamos time Olha as costas aqui É nossa, é nossa Boa Vamos tocando, vamos tocando Boa, boa Matheus Ah caralho É a volta Tá só Apareceu no meio, boa Ah não Boa, 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 boa Excelente Ah, desviou Se você não desviasse Vai sair no YouTube Olha lá, olha o nosso time perdendo bola fácil Vamos atacar time Ei, a volta Tô com dois Tô com dois Minha, minha, minha Minha, minha Eu ia lá no Ribas Cadê o aqui? Olha o Matheus Nas costas, Matheus Saiu o quê? Ah, todo mundo parou, velho Saiu lá Foi igual aquele lance que saiu lá que mandou voltar Ó, três dele aqui, gente, gente Porra Vocês estão sem? Beleza Vamos, time Boa, retira Parou, parou, parou Excelente Já segue aqui, ó Caralho, que sorte, velho E aí, costa, costa Pegou Ah, pegou, 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 pegou Ó, aqui comigo Ah, costas Tá só, leva Oportunidade dessa Ah, não tinha ninguém lá do time Venha em mim Calma isso aí, calma Só lá Só lá Ah, não Ah, não Ah, não É cortar e bater Boa É pênalti É pênalti Você vai começar batendo? Mano Eita, legal Ah Ai, quase, velho No meio é sacanagem Qual é o seu canal? Qual é o seu canal? No meio é sacanagem Boa Boa, bem demais Você entregou, você ficou assim, ó De lado Aí você não tem força pra virar o pé Terceiro joguinho agora Conseguimos passar no último Consegui catar um pênalti ainda na sorte Mas agora vamos pro terceiro jogo A bateria da câmera tá acabando Vamos pra cima Tentar fazer mais umas defesas Vamos, vamos, vamos time Ladrão Ah Ó o contra-ataque Eu vou fazer ainda, você vai ver Bateu não Bateu na travessão Feio barulho da travessão Esse time aí é bom Boa Nossa Vai, mano Era pra você vir aqui no meio e você fazer um dois lá Ladrão Ladrão Excelente Ah, pra que isso? Tá só Agora é goleiro de capacidade É, aí sim Boa bola Ladrão, vem É, aí Oi Oi Ah!